Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Crisei Santos, aqui é o canal RDK Pinturas. E antes do vídeo começar, deixa um like se você não for inscrito, se inscreva-se no nosso canal e fique sempre atento aí nas novidades. E outra, tem o nosso curso paredespintadas.com, o link tá aqui. É o curso para iniciante. Você que é iniciante, quer ser bem sucedido na pintura, corra e faça esse curso correndo. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma pintura muito fácil, muito bacana na Airless, uma pintura do chão. Esse galpão inteiro aqui, a gente foi pintado ele tudo na Airless, não deu para filmar porque a gente teve que fechar aqui e a poeira da tinta não dava, a câmera embaçava tudo. Olha aqui, a gente já está quase finalizando, pintou os chapiscos e está vindo, fazendo aqui o chão. Pintando aqui de concreto, já demos uma mão. Tem as duas semanas que a gente deu uma mão de tinta aqui, porque aqui a garagem a gente tem que pedir para os moradores liberar a garagem, aí a gente tinha dado uma mão. depois de umas duas semanas, a gente voltamos aqui para poder finalizar ela. Olha aí, ó. Pouca névoa, a mão retinha. Olha aí, ó, retinha. A pressão 1.800 PSI, ótima para fazer esse tipo de serviço. Olha lá, ó, aquele fundo também a gente pintou de concreto. Começamos a pintar esse aqui, ó. Praticamente pintou as paredes, deu uma mão aqui nas paredes. Deu naquela depois de concreto, aqui é branco neve, né. Foi depois do almoço que começou a pintura aqui. Agora são exatamente 3h10. Então aí, ó, 3h10 de serviço. Olha aí a quantidade e o rendimento que tem. Então galera aí, ó, economia de material, de tinta. Economia de mão de obra. Quantos dias ia gastar para pintar esse aqui, ó? Se fosse nem no rolo, eu acho que dava. Aqui teria que ser naquelas famosas brochas. Por causa que é chapisco, ó. Aqui a iluminação é um pouco ruim, mas dá para vocês terem uma noção. Ainda mais pintar esse chão. Não gastou praticamente nem meio dia de serviço. Olha aí como está ficando. Isso aí de lá, para vocês verem. Olha aí. Que top que ficou. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeozinho rápido, um vídeozinho bacana. Da Mark Nerlé. Deu ar aqui. Pera aí. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau. 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 Tchau.